Música Agora somos um milhão e tudo o que há aqui é feito pra você! Video-aulas, dicas, eventos, motivação, entre um conteúdo e outro já foram mais de 3 mil! Música É essa energia que nos faz continuar, ensinar, compartilhar histórias, queremos mais, queremos mudar vidas! É isso que o Alphacom faz e só porque tem o seu apoio! Música Essa cumplicidade é resultado da convivência, afinal, somado, o tempo de visualização dos nossos vídeos corresponde a 2 mil anos, quer dizer que você tem aproveitado cada minuto do conteúdo que está à sua disposição! E não é pouco! E se é só o começo e já foram mais de 70 mil aprovações, consegue imaginar quantas ainda estão por vir? A sua pode ser a próxima! Junte-se ao Alphacom! Mude sua vida! Música 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 E aí